Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter esse vício de ser visto. Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato. Dá joinha, essas coisas. Eu não vi pedindo muito também. Mas, pelo menos, a inscrição é importante. Eu vou te mandar... Vou dar uma dica, Tiago. Pega esse corte aqui. Você que não apoia o canal, que não gosta de canal. Sabe a melhor maneira para você prejudicar o canal? Você não assistir, você não comentar. E você não dá like. Porque mesmo você falar assim, eu não acredito em você. O YouTube não entende que você não gostou. Ele vai, opa, e o próximo vídeo vai mandar para você. É mais fácil você passar no canal e não dar o dislike do que eu dar o dislike. O dislike, ele vai entender o quê? Não, interagiu. Então, não importa. De repente, você não está concordando com o assunto. Isso é muito bom para a gente. Eu prefiro que o cara dê um dislike no meu vídeo do que passar sem dar uma reação. Então, o que prejudica é o que fica inerte. Ficou inerte, prejudicou. É. Se o cara deu um dislike ou comentou mesmo para xingar, ajuda a gente. Está comentando, está dando engajamento. É. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 9916-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho